E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos bem, né? Graças a Deus. As meninas estão aqui, ó. Bom dia, gente. Bom dia, Juju. Bom dia. Acabou de me dar, Juju. Nós, né, Ana Paula? Já jogou água aqui, ó. Já lavou a cozinha. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Já estendemos roupa, gente, ó. Já lavamos, organizamos a cozinha. E tá batendo mais roupa ali, né? Tá batendo mais roupa e não para, não. O que a gente vai fazer hoje, Paulinha? Almoço. Almoço e merenda. Almoço e merenda. Vamos aqui no mar aqui. Tá começando o vídeo aí um pouquinho diferente, né? Nós dois aqui. Gente, o patrão tá vindo, né? Tá vindo nele, o veterinário. E eles vão mexer com o gado. O Fabiano tá lá no curral, né? Fechando o gado, ele e os meninos. E a Ana Paula vai ficar aqui, né, Ana Paula? Cuidando do almoço. Merenda, gente. Já vai filmar aqui um pouquinho do nosso almoço. O que vai ser. O que será que vai ser. E a merenda também, né? Eu merenda não sei, gente. Mas o almoço eu já vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Já tirei uma carne. Tirei dois pacotinhos de carne, ó. De porco. Hum! Agora eu vou ali buscar uma... Vou ali buscar uma lenha pra acender o fogão de lenha, né? A lenha já tá aqui, ó. O Fabiano... O Fabiano já trouxe aqui e deixou aqui. E é isso, gente. Bora, bora. Gente, eu vou pegar umas lenhas aqui. Olha quem tá chegando aqui, ó. E aí, pessoal? Como vocês estão? Nós sempre sento, né? E aí, amor? Tá só no... É, vou começar aqui, né? Acender o... O fogo. O fogo aqui. Já fechou o gado? Já. Fala aí, pessoal, o que você vai fazer? Pessoal, nós já... Deixei umas magrelas ali que nós vamos dar toques. Nós não, veterinário. Eu vou só ajudar. E... Na ideia, né, gente? As que tá barriguda. As que não tiver, nós faz remédio, hein? Pra morro pegar a cria. O trem roda legal. O patrão tem bizirro aí pra vender, hein? Agora já que ele tá aqui, né? Agora ele vai sendo fogão de lenha pra mim. Não vai? Vou quebrar seu gado. Fazer outro café também, né? Que já acabou. Marcelo tá ali, ó. Tava ajudando no gado. O Ediel tá aqui, ó. Dá um bom dia aí, Ediel. Bom dia, pessoal. Pra quem é novo aí, o Ediel é meu irmão. Marcelo é meu cunhado. Esse aqui é o Fabiano, meu marido. Parece que você falou com a voz minha grossa. E esse aqui é a minha irmã, Ana Paula. Parece que ele foi dar bom dia ao pessoal. Bom dia, pessoal. Esse é o jeito, né? Olha. Tá quase aí, ó. Olha aí. Tá deixando aqui, gente. Jogando talber de manteiga aqui. Que eu vou falar pra vocês. Se não acender o fogo, não. Pega fogo aí na casa. Deixei ali a... Dá licença aí, por favor. Olha lá. Negocinho de manteiga. Mas não derrete não, tá, gente? Quando eu vejo que ali em cima tá esquentando. Olha aí, pessoal. Pai, esse trem aqui é bom. Eu já vou ficar muito tão, assim, ó. Manteiga. Manteiga aí. Não é isso para o ladinho, mas tá bom. Pode ser. Você deu sorte, hein? Na hora que eu fui pegar a lenha, chegou aqui dentro. Tomar uma água. Vamos cá. Falei, gosta de esperar um patriota. Papãozão bruto. Eu vou cuidar do meu almoço. E bora, né? Gente, ficando a cebola aqui. Para não colocar ali no meio da manteiga. Para não pôr a carne. A manteiga já tá aqui. Com o pizinho doze. Nem doze é, gente. No trinta. Olha. Vou esperar dourar um pouquinho para me jogar a carne aqui. A carne já tá aqui com esperadinha. No estilo. Vou aproveitar o fogo que tá abando. E eu vou pôr... Liberar... Liberar a boca para mim pôr a panela. Do feijão. Coloquei um alho ali, manteiga. Manteiga de porco. Essa manteiga aqui, gente. Que eu vou fazer a carne. Na verdade... Eu não sei se eu fritei um... Eu fritei alguma carne com ela. E como ela tava limpa ainda. Manteiga de porco. Como ela tava boa para usar de novo. Eu coloquei aqui que eu vou fazer a carne de porco. Fica bom a ser. Olha. Já tá? Já tá fritando aqui. Tá bom? Que eu tô com pressa. Né, Ana Paula? Ficando mais rápido. Ficando mais rápido o melhor. Ficando mais rápido. Ficando mais rápido. É igual de carne de porco. A gente deixa adorar. Já é. Cês vão and� para. Faz o limão direito de porco em gelphine. Tirar. Tira, porque senão tem, né? Também com esse fogaréu. Ficando mais rápido. Eu gosto assim, bem douradinho Não cremando Porque Se não, né? Não é muito bom, muito agradável Vou tampar O arroz, gente, eu vou deixar por último Olha o feijãozinho, gente, cozinha aí antes Vermelhinho, vermelhinho Já vou pôr Fazer tudo Bastante, gente, né? Nós aqui Os três meninos, nós duas, o Juju O patrão e o veterinário Então, fazendo bastante, gente Vou pegar a água pra pôr o feijão O fogo aqui, tá? E o 30 Pra aproveitar essa boca aqui de trás, ó Eu vou pegar e fazer o café aqui Porque já acabou E agora ele chega Gente, aqui é o seguinte Acabou o café da garrafa lá de fora Que eu ponho a bandeja lá de fora Acabou, eu já faço o outro e coloco lá de fora Vou juntar aqui, minha Meu bule Fazer o cafezinho Esse feijão também deve estar quase pronto, né? Deixa eu ver o feijão Tá quase pronto Olha isso, gente Coloquei o açúcar Vou empurrar esse pão um pouquinho pra trás Pra mó de poder Ir lá pro fogo, né? Precisa mais um pouquinho agora que na carne Porque a carne tá praticamente pronta Tá quente, gente Tem que tá quente Até por fim tá pronto também, né? Tá Ó, já tá Fritando mesmo, gente Muito rápido Por isso que eu gosto aqui no lugar de lenha Se tiver uma lenha boa Rapidinho Tá no jeito Pingar aqui um pouquinho d'água Pra soltar do fundo Tá moreninho Pra ficar moreninho Já tá moreninho, né? Tá mais ainda Escuta o cheiro agora, gente Agora que Vocês têm que escutar o cheiro O sol daquele cheiro Pra cima Gente, eu vou passar Essa panela aqui pra trás E já vou pôr o arroz aqui Vai fritando mesmo Aqui também Apertado aqui, mas Acho que vai dar certo Até o burro sair Vai ficar meio agredido Mas Também tá quase no jeito Tá quase no jeito aqui também O feijãozinho tá pronto Pronto Feijão E aí E aí E aí E aí E aí E aí pôr um salzinho eu vou tirar aqui pra me pôr a mandioca aqui porque eu achei um pedacinho de mandioca mas não era muito não mas eu vou pôr a cozinha mesmo assim arroz também ficar ligeira aqui né tirar a carne vou tirar a carne vou acomodar essa panelinha aqui cheirinho de café o Fabiá já tá aqui esperando tô gente o patrão tá ali com vontade de tomar café levou água né leva café e vai pros meninos olha aqui gente como é que ficou aqui suquinho de maracujá couve que delícia limãozinho o que eles gostam de limão bom pelo menos o patrão gosta o Fabiá também gosta pimenta pimentinha né curtida quem gosta gente e o cheiro mandioca gente foi essa daqui que eu achei no freezer tá cozidinha tá cozidinha mexe demais não mas ó feijãozinho feijão tá bonito tá bonito nossa a carne tá mais ainda tá bonito bonito mas bonito mesmo e o almozinho gente soltinho e bora bora vou chamar esse pra almoçar que esse tá lá na área da frente e gente voltei aqui né tô aqui com as anzilhinhas pra mim guardar o restante da comida os pratos tá aqui ó eles deixam aqui mesmo aí vai lavar aqui né tá melhor lavar aqui do que lá dentro né na cozinha né vou virar a câmera aqui mostrar melhor pra vocês o que que sobrou ó gente sobrou restinho de carne arroz quase não sobrou olha aqui a rapinha deu uma rapinha bruta hein feijão também sobrou um restinho e um pouquinho de mandioca a couve também a couve não sobrou eu costumo tampar pôr as tampas né e deixar aqui no cantinho e de vez em quando ficar atiçando fogo aqui pra permanecer aqui quente pra não ficar beirando mosca mosquito eu costumo tampar e deixar aqui no cantinho mas eu vou como sobrou pouco bem pouquinho de cada eu vou guardar nas vasilhinhas e organizar aqui pra fazer a merenda né Ana Paula é gente agora eu coloquei as coisas aqui ó eu não falei né que eu vou fazer não é mas provavelmente você vai já vai saber né porque eu já vai ter colocado no título pão pão gente eu resolvi fazer um pão na receita do pão que eu sou acostumada de fazer é a mesma massa que que faz a rosca rosca frita rosca assada e pão caseiro tudo uma massa só a diferença é que a rosca tem que a rosca que eu vou fazer né eu tenho que ir então no caso eu vou fritar a calda da rosca já tá ali ó água com açúcar só coloquei água e açúcar aqui é a panela que eu vou fritar né as rosca aqui tem a manteiga suja ó manteiga suja nada gente tá boa até eu falo manteiga suja porque a manteiga eu não jogo fora eu deixo pra fritar a próxima vez que eu vou fazer rosca eu utilizo a mesma manteiga entendeu mais ou menos né resumindo eu vou fazer uma massa aqui que eu vou fazer pão e um pouco de rosca vou dividir a massa um pouco eu vou fazer pão pãozinho caseiro e o restante eu vou fazer rosca o copo que eu sempre faço gente é esse daqui eu sou eu sou assim gente quando eu faço treino por rumo a medida é essa o meu copo de extrato é sério quem não tiver o copo de extrato aí pra pra fazer e quiser fazer gente porque fica pão daí fica pão o que que eu vou fazer eu vou deixar na descrição aqui do vídeo em ml tá eu vou medir o tanto que eu utilizar aqui depois eu vou medir aqui pra ver que tanto que dá em ml pra ver que tanto que dá em ml mais um copo de extrato e vou deixar na descrição tá bom mas eu vou fazer no copo então de leite ó não sei se vocês estão entendendo gente de leite eu vou pôr um copo e mais um pouco menos de meio que dá ó chega de pintar então dá uns dois dedos ó então depois eu vou medir que tanto que dá um copo de extrato mais uns dois dedos vou medir e vou deixar na descrição tá bom eu vou pôr aqui só pra mornar não é tá pegar o meu negocinho aqui pra tirar a água já tá fervendo já já vou pôr no fermento aqui gente ó a bacia que eu vou matar a gente já tá lá brincando com terra eu deixo a bacia de terra ali exatamente pra ela brincar ela faz me gosto ó gente dois fermento biológico seco né já vou pôr aqui dois sachê né usei dois vou pôr dois ovos dois ovos vou pôr o sal também gente o sal essa colherzinha é de café né que chama né é esse colherzinha de café aqui ó rasa bom eu acho que assim é rasa é mais ou menos o tanto que eu coloco de sal vamos ver se mornou o leite se esquentou tem que deixar esfriar um pouquinho vamos ver gente tá morninho um morno um morno mais mais quinto que quente agora eu vou pôr o açúcar já separei aqui meio copo de açúcar antes eu colocava menos de meio copo aí agora eu vou pôr meio além de ficar mais docinho mais doce mais docinho bom eu gosto eu gosto mais docinho né ele mais doce eu vou pôr meio copo mas se vocês não quiser tão doce vocês põem menos açúcar e põem um pouquinho mais de sal né também dá certo oi princesa e agora gente já tá faltando o papel de trigo e o olho o olho eu vou então que eu sou acostumada mais ou menos um dedo tem aqui um dedo mais ou menos se precisar de mais eu coloco é bem pouco de óleo que eu coloco a clareira de trigo eu vou colocando até dar o ponto mais ou menos eu sou acostumada a fazer né mas não vai um quilo não tá gente vai quase um quilo tem que pôr a mão na massa mesmo não já o olho tá aqui reservado gente eu não coloquei ainda não vai colocando o parede de trigo agora eu começo a pôr o olho gente eu aprendi assim com a minha mãe essa receita na verdade é da minha mãe dona Ana ela ela faz sempre essa receita e nós nossa mas sempre gostou de fazer porque fica uns pão assim muito bom sabe macio macio eu falei ah mãe como é que faz ela eu faço por um aí um dia eu vi ela fazendo medindo o copo de extrato pra me fazer foi assim que eu aprendi fazendo o copo de extrato gente quando a massa estiver assim já ó eu já vou colocando o óleo a massa vai vai soltando da mão com óleo jogando o óleo assim ó agora quando a gente vai amassando a massa vai soltando vou colocar no óleo coloco mais um pouco de farinha de trigo agora é bem de pouquinho mesmo que já tá quase no ponto quase no ponto ó como é que já tá a massa eu coloco mais óleo ao invés de farinha de trigo é assim que eu coloco o óleo gente eu não coloco óleo antes pra me pôr agora é assim mesmo ó assim a massa vai soltando da mão da vazia aí vira uma maravilha de massa passando um pouquinho de óleo aqui gente já limpei a mesa passando um pouquinho de óleo aqui pra mim que eu amassa aqui agora que eu vou solvar ela aqui essa mesa tá tá guardando muita coisa não mas agora é solvar gente se tiver grudando um pouquinho eu jogo um pouquinho de farinha de trigo ó tá vendo mesmo que o óleo tá querendo grudar vou pôr um pouquinho de farinha de trigo é melhor assim gente colocando óleo ou um pouquinho de farinha de trigo pra solvar do que a massa ficar dura melhor mole do que dura né agora solvar gente como eu coloquei pouco óleo na massa vou pôr um pouquinho de óleo assim na mão ó fazendo do jeito que eu sou acostumada de fazer mesmo gente se vocês fizerem aí ó acho que não tem erro não eu acho né você só veio um tanto bom cinco minutinhos sovando ó mamãe cuidado cuidado aqui ó tá cuidado pra não bater aqui ó é você não vai você não vai coisar a cauda ali já tá quase engrossando gente acabei de dissolvar a massa ó olha que massa bonita olha o tanto de óleo que sobrou usei praticamente tudo eu medi um dedo né assim deu um dedo assim no copo sobrou só no só no fundinho mesmo gente e aí acaba que agora nós vai passar um pouquinho na mão né Paulinho é que é o seguinte enquanto que eu vou fazendo os pãos Ana Paula vai vai fazer na tosta o pão gente eu costumo fazer assim eu abro a massa não sei se vai dar pra vocês tá dando pra vocês ver eu vou abrir a massa assim ó se vocês quiserem abrir com rolo dá certo super certo e vou vou fechando enrolando né é fechando enrolando esse formato assim ela quer ir enrolar com nós fui ali pegar a mesinha dela né Juju sim eu acho eu faço assim mesmo gente com a mão mesmo eu abro a massa mas se eles facilitar aí faz com com rolo vocês abrem assim enrola tipo tipo a trança para que ela fica meio desenformada mas tá valendo mamãe eu deixei elas aqui pra mamãe eu dei meu aniversário e eu tenho que comprar coisa de novo pra me fazer bolo e eu não tenho mas você fez aniversário esses dias meu bem como assim mas eu não tenho bolo aqui em casa nossa gente olha isso é aniversário dela hoje todo dia ela fala né Paulinha que é aniversário dela ela quer bolo de chocolate ah não mamãe vai ter que ir na cidade comprar os trem pra fazer bolo de chocolate pra princesa Juju né eu vou lavar a cuia pra mim fritar a rosca enquanto que os pães eu vou deixar bem aqui na beiradinha os pães porque mostra lá o tempo Paulinha tá no lado então até agora eu tinha sol vou deixar eles aqui pertinho aqui que rapidinho eles crescem já tá crescendo olha lá eu quiser eles pequenininhos e aí ó e aí já não já não e lá peguei outro pão de prato gente que que lá já tá como se diz molhado eu sou a doida dos pães de prato eu uso se der achar uns 10 pães de prato por dia peguei esse forro aqui ó o forro de mesa que ele é maior que tá quente gente rapidinho vai crescer aqui como é que tá os pães agora gente eu vou pegar eu peguei um pedacinho de massa e vou jogar aqui dentro pra mim ver como é que tá a manteiga não pode tá nem fria e nem aquela manteiga muito quente porque se a manteiga tiver muito quente também a rosquinha fica crua fica a massa crua por dentro ela tá aqui cresceu porque tá aqui perto do fogão né de lenha mas gente eu não deixo rosquinha quando eu faço assim rosquinha frita a rosquinha assada eu deixo crescer eu coloco pra crescer mas rosquinha frita eu não coloco pra crescer não ela tá aqui porque tá perto do fogão de lenha aproveitou e cresceu mas eu já fiz portanto eu já fiz rosquinha até no frio até quando tava frio assim em tempo de frio que não tava calor não tá quente eu já fiz rosquinha e ficou boa até é porque quando coloca na manteiga ela cresce ela cresce e aí ela já frita cresce pegar com maior cuidado porque as cresceram aqui perto já tem que logo virar as gente porque senão e olha que o fogo né não tá muito alto o fogo escorre bem escorridinho não pode ser com fogo muito alto gente porque senão queima ela fica queimada né se deixar muito tempo no fogo alto ainda mais no gão de lenha né tem que controlar o fogo cuidado que ó essa cresceu tá toda se toda não tá podendo encostar nessa ó gente eu esqueci de mostrar o tanto de farinha de trigo que sobrou né ó de um quilo sobrou mais ou menos o que umas cem gramas nós usamos umas novecentos gramas né é mais ou menos isso toda vez que eu faço eu uso tudo aqui gente já acabei de fritar tudo olha olha que delícia sequinha não fica encharcada ó tá até crocante vou pegar vou pôr aqui é assim que eu faço gente eu acho melhor molhar essa aqui no meu lado aqui dentro mesmo do que jogar em cima delas sei lá parece que elas ficam mais molhadinhas no meu lado assim ó eu fazendo rolo gente eu tinha esquecido depois assim que eu enrolei os pães eu liguei o forno já tá eu tinha ligado o forno já para ir aquecendo mostra ali para a gente como é que que já está crescido já está pronto para apoiar no forno cresceu bastante chique tá chique eu coloco bastante coco gente fui ali buscar outro coco ralado que esse daqui é mais fininho esse daqui é em flocos ó e eu prefiro desse outro mais mais fininho sem ser de flocos ó quer ver que esse vai ficar do jeitinho que eu gosto gente fiz outro café ó o garrafo está cheio vou levar lá para fora já levei o leite lá para fora olha aqui gente esses pão que delícia agora eu vou levar lá para fora gente que já está chegando para merendar merendar e aí mãe é pessoal acabou o dia ó fui mandar o patrão ir embora o patrão está rompendo já merendaram agora vão merendar já merendamos já vão merendar eu coloquei as coisas aqui gente ó para eles comer coloquei o leite café está aqui uma merenda boa hein pãozinho é uma rosca olha só a rosca se tivesse mais perto eu precisaria de dar um cheiro ó não seja por isso tinha colocado aqui ó o restinho né amor vem cá eu dou um cheiro para comer a merenda ficou bom? você não é muito chegado nem em pão né você gosta mais de rosca eu como pão também mas eu prefiro a rosca olha o restinho gente das bolinhas de queijo que eu estava falando para vocês tem quatro bolotas ali dentro como disse o Fabiano um bolote que é bom hein ficou bom de eu foi bruto o que vocês fizeram? só mexeu com as vacas? deu um toque nas vacas de dedo deu um toque nas vacas de dedo deu um toque nas vacas de dedo só nada né porque nossa foi o dia inteiro a gente passa o traçom a gente demora é um por um já está escurecendo limpando a frieira do boião vermelho não deu o serviço hoje corta esse pãozinho aí não mostrei os pãozinhos ainda gente quase que não fica fofo né mas sim mas ainda está bruto você tem um pão comprado é eu estou falando quase que não fica fofinho olha quem chegou ali para finalizar o vídeo Ju acabou de mamar uma madeira de leite gente você viu que nós derrubamos o boi hoje? você viu que o papai derrubou o boi hoje? eu estava aqui na área falando o boi por isso que eu estava gritando papai você está derrubando o boi estava preocupadinha você quer tomar seu meu boizinho? eu não matei seu boizinho estava arrumando um pezinho dele estava todói estava um donóizinho papai arrumou mais de você ficou zerado com o boi velho novinho conta Paulinho só está restando quatro rosquinhas é preciso nem adiantar também hoje né gente então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não é amor? é isso aí pessoal um pouquinho aqui da minha rotina fazendo almoço só correria gente mas é muito bom almoço merenda faz um trem aqui faz um trem ali a sorte que eu e a Ana Paula arrumou a casa jogou água nas áreas arrumou a casa na pé da manhã chegou na hora do almoço estava tudo arrumadinho e ficou por conta do almoço e fazendo café e merenda dia 4 a 1 vem é isso aí gente carreira ele vem uma vez para semana só então normalmente toda vez que ele vem já é planejado nós fazemos alguma coisa então o dia que vem quando diz o outro é giripoca a pia e tem gente falando né amor perguntando se ele trazia carne no dia que ele vem no dia que ele vem ele traz um pacote de carne um pacote de carne e um refrigerante toda vez que vem gente então é isso aí já deixa o seu like se você não deixou ainda deixa o like aí se inscreva se você é novo por aqui seja muito bem vindo muito bem vinda se inscreva aí ativa o sininho para receber as notificações comente compartilha esse vídeo tchau gente tchau próximo vídeo tchau pessoal se inscreva no canal